Música Penetelha detém suspeito MB no CDC e a Tacitolo, Tamba desconfia na OCAICAMELI. Serviço Conjunto a Ucipolícia e Investigação Criminal Nacional, Serviço de Investigação Polícia no Serviço de Informação Militar, Captura MB no CDC e a Monumento João Paulo II Tacitolo, Tamba desconfia na OCAICAMELI. Processo de identificação, Ucipolícia e Investigação Polícia, Suspeito na Rua, Nebelori AICAMELI, Captura suspeito MB no CDC e a Tucurrito da DER, Sábado, fim de semana, Nebel agora suspeito na Rua, E a Unacela Comando Geral Peneteli, Serviço Conjunto Polícia que é suspeito, E a Evidência AICAMELI, Caronhat, Não basta ida, Nebe caso, Ne, Processo de suspeito, O fragante delito, Contra Bando Artigo, Atos Tolo, Se a Rua, Se nem Código Penal, Nebe Polícia, Se apresenta, Arruído, MB no CDC, Bahia Tribunal Distrital, Dili, O Dihalo, Primeiro Interrogatório. João Carlos, Marito da Costa, ZMN. O Dihalo, O Dihalo, O Dihalo,